E aí galera, beleza? Aqui é o GS e hoje eu tô trazendo mais uma ranqueada aqui, hoje modo duo. E hoje eu tô aqui galera com uma pessoa diferente, com a Babi. Dá um salve aí, Babi. Caraca, tu me chamou de uma pessoa diferente. Que viagem é essa, véi? Ah, uma pessoa legal, especial, mas é diferente também. Ah, menos óbvio. E aí, bora Kayandi? Ah, vamos, vamos ir clock. Coloca, tá, véi. Bora. Vamos de ruxadão hoje, Babi. Bora? Então vamos, então vou pular na parte de baixo, superior ao lado direito, conexão 12. Nada a ver, né? Parte de baixo, superior ao lado direito, vocês entenderam, né? A galera entendeu. Vai ter um desenho aí do editor aí pra galera entender. Não. Deixa eu ver aqui, esse canete agora tá limpo. Tem um cara lá na frente, ah, sério, mano? Eu pensei que ia ser uma calma movimentar. Bem, bem, bem. Bom que a gente pode lutar e depois partir pra guerra. É, acho que esse foi, vai ir pra lugar lá. Foi, foi, foi. Bora pra onde, Jesse? Vamos... Quando você acha que deve ter trita agora, nesse exato momento que a gente pode ir matar? Pique? É. Porque até lá a gente vai andar bastante, então dá pra... Não, é verdade. Então bora lá. É, ué. Dá pra ter uma... Noção do mapa, né? Não, é verdade. Tem gente que olha na Factory. Tá usando o Pador. Jogou aí? Caraca. Deu um capão nele aí? Dois capas de... Nice. Coitado, usou o Pador e quem deu o capaceito? Nossa senhora, tadinho. Ele nem viu nada. Você tá de mira 4, Jesse? Tô não. Vou dropar aqui, ó. Isso. Valeu. Eu acho que o dedo dele deve estar aqui por dentro, hein? Caraca, achei eu tô de mira 4. Caraca, hein? O que você dá, você recebe em dobro. Pô, amei. Vai me dar 100 reais, hein? Vixi, vixi, vixi. Aí, tô na galinha. Aí, é pesado, né? Aí, tô na galinha. Não tenho 100 reais. Mas será que o dedo dele... Eu acho que meteu o pé, hein? Correu? Provavelmente. Falou assim, vixi, GS, dá loud. Ferrou, é hack. Ui, radioso, amigo. Né? Opa. Opa. Ali, ó, no... Ah, então ele... Onde dá pra Factory. Taca 12 na mão. Vamos pegar ele? Vamos. Aqui eu não tô vendo ele não. Ah, vi, tá no murinho aí. Você for por fora aí. Fechei. Tentar pegar do lado aqui. Tá bom. Tem outro do dele aí, né? Tem, aham. Tô ralando o kit aqui. Que é um outro do. Jogou Pokéball, não tinha? Uhum. Tem uma granadinha aqui, ó. Ah, caraca. Boa, Jogou Pokéball. Boa, Jogou Pokéball. Boa, Jogou Pokéball. Caraca, de boa. Na moral, demorou pra tirar. O cara... Os dois tiraram o ímpice pra mim. O outro tava lá na frente. Que isso. Hum, tem medo. Tirando pra frente. Provável. Demorou logo pra o Kappa. Tem cara aqui na... A casa ali tem? Aham. Tá na renderização. Tá. Tô sem granada. Dei, termina na casa. Pois é. Vim nessas casacinhas sempre um... Eu acho que ele tá já na... Varanda. Tá, na varanda daqui. Daí? Vou tentar pegar ele pela... Aqui por trás pra ver se consigo acertar a Kappa. Segura aí. Tá na varanda de cá. Vou derrubar? Vou derrubar aí. Boa. Vou tentar avançar aqui. Tá, tô no castigo aí. O bagulho dele foi salvar, colocou gel. Ele botou gel. Vou estourar o gelo. Vou estourar o gelo de novo. O cara tá... Bugadão aqui. Granada. Mirei ele muito. Tô com medo dele pular, né? É. Fica aí que eu vou tentar mirar aqui em cima. Tá. Só não sobe. Beleza. Peguei a casinha aqui e vou tentar fazer uma parada diferenciada. Deitei. Deitei um. Deitou? Aham. Tenta finalizar. Se conseguir, GG. Tô indo. Deitei de novo. Tô indo. Vou sair. Boa. Nice. Jogou muito. Opa. Vou botar gelo que eu vou tentar pegar aqui. Caraca. Ele vai parar. Deitei atirar. Tenta passar. Tô sem visão deles. Batendo panela, 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 panela. Passei, Jess. Boa, nice. Tô na visão deles aqui. Ele faz um bugzinho e agacha ele. Deitei um. Boa. Levantou. Nossa, ele acabou muito lindo. Levantou. Tá tudo aí dentro. Boa. Corre pra dentro. Corre. Corre pra dentro. Levando. Sobe, 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 sobe. Caraca, deu capão no moleque. Não tô vendo onde que tá. Ó, vai pegar isso. Tem que pegar isso. Ai, aqui, ó. Gelo. Caraca. Feijão. Boa. Vem, corre, vou colocar mina. Vem, vem, coloquei mina. 21. 170. 170 na mina. Boa. Caraca, que brincadeira foi essa? O maluco é brabo. Que foi essa partida? Tem afobado não, meu parceiro. Afobado não. Você viu a mina? Eu vi. Eu ia fazer a mesma coisa. A mesma coisa. Boa estratégia. Acou 170 deles. Afobado não. Afobou. É tranquilo, é tranquilo. Tenho cinco gel aqui. Caraca, ligamos bastante. Tô com quatro. Tô bem. Beleza. Afobado não. Caraca, eu quentei deixar de graça, pô. Deitou o duque. Ó, tem um outro aqui. Casado. Capa. Não, tá vendo. Não, tá vendo. Deixa eu relar aqui pra ele. Deitei. Uh, nem deitei não. Foi capa mesmo. Mas bem que essa safe aqui tá meio... É, né? Eu aberto. Sabe quanto já? Tô com cinco gel. Opa. Não, então, não tá bom. Quer tentar pegar por cima de marras aqui? Pode ser, bora. Pra mim, vamos. Porque tem umas garaginhas safe. Uhum. Melhor que a gente ficar nessa casa era nem pra safe também. Realmente. Só dá uma olhada aqui nas costas. Tão indo pra garagem. Tão indo pra garagem. Tão indo pra garagem. Tão indo pra garagem. Deitei um lá em cima. Boa. Vem aí, vem. Ah, é. Tem um em cima. É, o de cima deitando. Tá salvando, tá vendo? Vou pegar a antena aqui. Aqui tá... Eita, tem um embaixo. Tem. Aqui tá... Não tá safe não, mas... Ah, salvou minha... Minha kill. Putz. A gente tá safe não? Não. Só a gente foi na garagem da frente e já tá. Ó o cara vindo. Batei. Deitou? Aham. Boa. Aqui tá safe, aqui tá safe. Tá tranquilo. Deitei um. Boa. O outro entrou pra garagem. Mas tá miado. Correu pra trás. Boa, Jéssimo. Grazinha, né? Ó lá. Peraí, aqui. Boa. Ai, que capa. Aqui, ó. Tá de lana, só pra abrir. E morreu eliminado. Pode vir, pode vir, pode vir. Ai, não, tá aqui. Botou a fogueirinha. Botou a fogueirinha pra relar mais rápido. Quanto já tem? Tenho cinco, hein? Não, é. Sim. Nossa, olha safe, Jéssimo. Calma aí. Caraca. Tá pelo outro lado aqui, tá? Tá, tô indo contigo. Essa safe tá indo. Ó, deixa trocando enquanto a gente tenta pegar safe, porque... Deixa ele lá. Tá na garagem. Uhum, dá pra nós pegar safe de boa. Caraca, eu quero pôr um tiro, Jéssimo. Tiro. Ai, velho. Na moral, eles são muito nada. Ele vai vir afobado. Vai. Ó, tô colocando gel. Boa, Babi. Outro eliminado. Que partida top. Caraca, jogou muito bem. Ó, sobrou um lança. Vou te matar. Espera aí. E é isso aí, galera. Se você gostou aí da Babi participando aí, deixa seu like que vai ter muito mais vídeos com ela. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal dela. Tamo junto. E é nóis. É nóis. E é nóis. É nóis. É nóis. Obrigado.